Na cidade de Padre Paraíso, um funcionário de uma escola estadual, João Pinheiro, levou um susto ao chegar para trabalhar. Diversas salas e armários estavam abertos, indicando que provavelmente o local teria sido invadido. Foi constatado que havia sumido um saxofone, quatro pendrives, dois notebooks, dois discos de memória de um computador, verduras, ovos, feijão, linguiça, uma câmera filmadora, um pacote de bombons e cinco garrafas. As câmeras de vigilância do estabelecimento gravaram um homem levando os produtos. Ele tem 25 anos e foi preso.